Nada que vale a pena acontece rápido e facilmente. Que mais triste, ô senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. O amor é que nos guia pela caminhada da vida, e não há encruzilhada que ele não consiga transpor. A mão de coração em tuas mãos, virgem senhora, ô senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. O fracasso é apenas uma ocasião para se começar de novo com mais sabedoria. Aleluia! Mostre que a maior riqueza é viver fazendo o bem, não permita que o homem possa se afastar de Deus, pois a mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Oh senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Oh senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Para chegar até o advogado precisa passar pela secretária, para chegar o juiz tem que passar pelo advogado, Para chegar a Jesus tem que passar por Maria. A vida e a força do perdão, o que devemos fazer, pra ganhar a salvação, porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção, oh mãe aceite meu canto, como minha oração. Oh senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Oh senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Oh senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Oh senhora Aparecida, nossa senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida.